Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Hoje vamos meditar o nono dia da novena dos três meses com São José. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Alguns dias depois, enquanto eu buscava comida e bebida para nós, comecei a meditar e me perguntar sobre todos esses acontecimentos. Então fiz uma cronologia rápida, e por mais que eu tentasse entender os acontecimentos, sentia-me muito perdido. Entretanto, por um lado, tinha minha fé, que me guiava, mas por outro lado, não tinha sequer argumentos lógicos que me revelassem todos os mistérios. Como já revelei, estava nas mãos de Deus e era Ele quem me conduzia, mas os pensamentos em minha cabeça não se harmonizavam. Foi um tempo de graça, no qual tinha plena consciência desta verdade, e talvez naquele momento apenas esta convicção me bastasse. A presença dos pastores, dos anjos e dos reis acabou despertando em mim uma questão existencial. Eu não me perguntava mais quem eu era. Minha pergunta era apenas, quem é Ele? Quem é Jesus? Todas essas questões eu guardei por muitos anos, mas mesmo em meio às minhas dúvidas, já tinha prova suficiente de que algo maravilhoso aconteceria sobre a face da Terra. Conselho de São José para você. Quem é Jesus para você? A resposta a essa pergunta influenciará a sua vida de forma significativa. Deus, Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o Pai adotivo de Jesus e o Guardião da Sagrada Família, eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus, Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reine a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com São José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. E os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como teu servo, São José. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é.